Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina e tá começando mais um vídeo no canal. Sejam todos bem-vindos! O vídeo de hoje é uma receitinha, uma receita de creme de galinha. E aqui tá os ingredientes pra vocês. Pimentão, tomate, cebola, peito de frango, maisena, milho verde, leite, creme de leite, azeitona e aqui tem cheiro verde. Aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Aí na panela de pressão, eu vou colocar o peito de frango. Vou colocar o tempero que eu já piquei. Coloral Sal Vou colocar O sazão Cominho Acender o fogo Aí eu vou deixar Refogar um pouco Colocar só um pouquinho de alho, só um pouquinho Azeite Já refogou Agora eu vou colocar Água Colocar o suficiente que dê pra cozinhar o peito de frango Pra ficar bem molinho, pra poder depois desfiar Vamos tampar Vamos tampar Eu vou deixar cozinhar meia hora, depois de meia hora eu abro e vejo se já tá bom Se não tiver eu coloco no fogo novamente Gente, esse creme de galinha Eu adaptei Eu fiz do jeito que é mais fácil pra mim E que fique gostoso Eu fiz no meu aniversário e muita gente gostou E eu creio que esse vai ficar gostoso também Gente, tô cheia de roupa Com touca Porque aqui hoje amanheceu 8 graus Muito frio Tá muito frio hoje Por isso que eu tô assim, toda empacotada Vamos abrir a panela e ver se já tá cozida Cozido o peito Já tá bom Vou tirar aqui e colocar aqui Pra esfriar Ai, my God Ó Bem cozidinho Esperar esfriar pra desfiar E esse caldo que ficou Eu vou aproveitar ele Vai ser usado Lembram do caldo que eu falei que ia usar? Então Eu vou colocar um pouco de caldo aqui E vou colocar Duas colheres de maisena Duas colheres de maisena Mexo Coloco aqui, ó Dentro do caldo Se eu achar que devo colocar mais Aí depois eu coloco E agora Vamos bater Já bati Agora vamos Montar aqui Preparar Primeiro eu coloco O frango desfiado O caldo O caldo que eu bati, ó Coloco aqui dentro Eu coloco tudo Espero que não seja demais Mas não é Ó Tá vendo? Azeitona Fica a seu critério a quantidade Milho verde Para mexer Esperar engrossar o caldo Eu esqueci de falar pra vocês Que também vai leite Além do caldo A gente também coloca leite, tá bom? E quando já tiver Quase pronto Quando tiver cozido Já tiver grossinho Aí coloca Aqui tem um pouco De creme de leite Aí coloca o creme de leite Aí esse aqui é pouco Aí eu abri uma outra caixinha E vou colocar a metade Aí vocês colocam Uma caixinha, tá? Mexe um pouco Esse creme de leite Vocês colocam Já no final, tá bom? Mexe o creme de leite Para Ficar em todo o creme Para misturar bem E ó Será que vocês vão conseguir ver? Olha como tá grossinho Ó Eu gosto desse jeito Que eu vou comer com arrozinho branco Mas se quiser um caldinho mais ralinho Coloca mais leite Tá bom? Prontinho, gente Olha como ficou Ó E eu como assim Com batata palha Um arrozinho E aqui tem um suquinho de limão Agora eu vou experimentar Para ver como que ficou Ai, gente Olha a desastrada Eu sei que ficou gostoso Modéstia a parte Experimentar Hum Ficou muito bom Muito bom mesmo Ficou muito bom 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 Ficou muito bom